Só tem um aqui Dessa casa é nóis Dessa casa é nóis Dessa casa é nóis É assistente Boa Nossa não vai dar aqui Na esquerda Não Matei mais um Vamos pela esquerda pelo gás Esquerda gás Eu não tenho colete mais não Esquerda gás Se vira se vira Vou matar os caras Vai tomar Você sabe o que fazer Tá caindo aqui da onde que eu estou caindo Eu vi ele caindo Vai Amar caindo pro Vai Babaca Vem eu entrei pelo lado O Adonis O Adonis O Adonis O Adonis O Adonis Você estava me vendo o Adonis Obrigado.